Olá, meus queridos e minhas queridas, esse é o canal Violão com Roberto Farias. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente e aqui você vai sempre ter vídeos muito legais para aprender a tocar violão ainda esse ano. Então vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos aprender uma música do cantor Nando Reis que ele fez essa música e dedicou para a cantora Cássia Heller. É uma música que eu gosto muito chamada All Star. Então vamos lá, eu fiz algumas pequenas alterações só em alguns acordes para que você possa aprender essa música da melhor forma possível. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você Salve iria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra avistou em você O som que eu ouço são a gíria do seu vocabulário Estranho gostar tanto do seu All Star azul Estranho pensar no bairro das laranjeiras Satisfeito soube quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu All Star azul combina com o meu preto Fica no alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho gostar tanto do seu All Star azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito soube quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Laranjeiras Satisfeito soube quando chego ali E entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Ficou pra hoje Então agora vamos lá né Vamos a obra Vamos começar aqui pensando Que na música original do Nando Reis Ele faz alguns acordes Ele faz parecido com um dó Só que na sétima casa né E é um acorde que Se nós formos tocar aqui Fica um pouco cansativo né De tocar Então pra facilitar Eu fiz o mi com sétima Eu fiz o mi com sétima Aqui na sétima casa Nessa posição E o lá com sétima Na quinta casa Nessa posição Então nesse início A música basicamente Fica nesses dois acordes Mi com sétima E lá com sétima maior Os dois com sétima maior né Quando ele fala estranho Gostar tanto do seu ao estar azul O Nando Reis Ele faz um acorde de dó Com baixo em sol Esse acorde bonito aqui Depois um acorde de ré Com baixo em lá Onde ele faz sempre Essa posição aqui né Essa posição E essa E depois um mi quadradão mesmo né Depois só repete Estranho a pensar No bairro das E aí vem essa parte Das laranjeiras Que ele faz sol Ré com baixo Faço tenido Mi menor Aí pode caminhar o baixo No ré Antes de ir pro dó Depois o sol Com baixo em si Lá menor E repete Sol Ré com baixo Faço tenido Mi menor Dó Sol com baixo em si E lá menor de novo E aí vai voltar pra Mi com sétima maior E lá com sétima maior Com relação ao ritmo Nós vamos sempre fazer O seguinte ritmo Eu vou passar um ritmo padrão Pra vocês Que pode facilitar Que é esse aqui ó Os cachorros estão nervosos aqui Então sempre a gente faz Duas pra baixo Duas pra cima Duas pra baixo Duas pra cima E Essas duas últimas A gente faz mais marcadas Antes De mudar de acorde Então fica Um Dois 1 Dois 1 Dois 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Quando a gente muda pra essa parte aqui, né? A gente faz uma batida mais quadrada. Então a gente vai fazer o Dó com baixo em Sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí quando for pro Mi a gente repete a mesma batida. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí quando vai para o refrão, a mesma batida. Então basicamente é isso. Aí depois, é lógico, quando voltar, vai fazer o mesmo ritmo com o acorde de Mi com sétimo maior. E Lá com sétimo maior. Então basicamente é só isso a música. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem nosso trabalho. Sigam os outros vídeos. E esse ano você ainda vai aprender a tocar violão. Coloque seus comentários e todas as dúvidas. Nós estaremos aqui para responder. Bom trabalho! Tchau! 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 Tchau!